Você tem que acreditar, tem que ter fé. É, tem que ter fé, que o milagre vai vir. Eu falo para o pessoal, você tem que ter fé, não no sentido religioso. Fé é você acreditar mesmo sem ver. Exatamente, exatamente. Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é sonho e o que é real. Então, se você não acessa através do pensamento, você não tem como ter aquilo. Por exemplo, se um dia eu quero morar numa casa, uma mansão, se eu não imagino eu morando, estando nessa casa, você nunca vai ter. Porque o seu cérebro não vai trabalhar para conseguir ter. As oportunidades às vezes vão aparecer aqui, são as iniciais. Para você conseguir chegar lá, mas você não vê você naquilo. Exatamente, se você não vê, se você não acessa na mente, você jamais vai conseguir acessar no presente de esporte. Ah, não sei quando você não mostrava, não sei o que. Uma sorte aí, você ganha uma RHC ou alguma coisa. E eu nunca vou ganhar porque eu não jogo. Mas não dá para contar com a sorte, né? É, é isso.